O ano era 1996. Ex-Wed I&D, diretor do videoclipe Killing Me Softly, da banda Foodies, levava um prêmio da MTV no auge de sua carreira. A partir daí, ele se tornou conhecido na indústria da música e até ganhou prêmios nacionais e internacionais. Mas depois de um tempo, aconteceu algo que ninguém imaginava. Fora de casa, a I&D era um diretor premiado em uma carreira de sucesso. Mas em casa, ele era um monstro. Olá, gente! Eu sou Mila Prado e estou aqui para apresentar o canal da Fato Sinistros. No vídeo de hoje, eu vou contar a história chocante, eu vou tentar falar o nome dele, Ex-Wed I&D, um famoso diretor musical dos anos 90, que fez a pior coisa que um pai poderia fazer. Mas, antes de mais nada, como de rotina, eu quero fazer uns pedidos para vocês. Pode ser? Quem não for ainda inscrito no canal, se inscreve. Quem já for e não ativou as notificações, ativa para você não perder nenhum vídeo a partir de agora. E deixa o like logo agora no começo do vídeo, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer. E a gente está só começando, né? Ex-Wed era casado com o I&D Beverly e tinha nove filhos. Dentre esses filhos, a mais velha era Aziza Khabib. Ele tinha o sonho de ser um grande artista e dizia a seus filhos que seria como Michael Jackson e Prince. Fora de casa, ele aparentava ser muito gentil e cuidador, mas na realidade, dentro de casa, ele era muito diferente. Na busca por sua espiritualidade, ele passou por diversas religiões e gostava de incluir sua família nessa busca. Ele costumava reunir seus filhos na sala e dividir alguns trechos do livro que estava lendo na época. E após a leitura, ele costumava fazer uma pregação. Ex-Wed dizia a seus filhos que Deus estava observando tudo o que eles faziam e diria a ele, através de seus sonhos, se eles estivessem fazendo algo de errado. Pois, segundo ele, ele tinha uma relação especial com Deus. Ele afirmava ser o próprio Jesus reencarnado. Ele fazia uma verdadeira lavagem cerebral nas crianças e dizia que ele podia fazer o que quisesse, inclusive com os próprios filhos, porque tudo, segundo ele, era ordenado por ninguém mais, ninguém menos que Deus. Cada vez mais, Ex-Wed começou a se tornar violento para controlar e isolar as crianças. As regras em família eram bem rígidas. As crianças não podiam assistir televisão todos os dias, elas não iam à escola, pois elas eram educadas na própria casa pelo pai. Ex-Wed dizia a Ziza que, como ela era a filha mais velha, ela tinha mais responsabilidades que os seus irmãos. Então, caso os outros fizessem algo de errado, ela seria punida. Certa vez, quando a Ziza estava na cama, ela começou a ouvir a voz de sua avó e sua mãe gritando com seu pai. Logo, ela viu luzes que pareciam sirenes de polícia. A Ziza decide, então, olhar pela janela e escutou aquilo que a deixou chocada. Aparentemente, seu pai havia dormido com uma das amigas de sua mãe. A mãe de a Ziza, então, decidiu confrontá-lo e foi quando ele a agrediu. Devido a isso, a avó de a Ziza chamou a polícia. Mas como o produtor tinha muita influência, diversas vezes, mesmo com ele agredindo a esposa e a polícia em sua porta, ele conseguia se livrar e sair impune. Com o tempo, a Ziza logo percebeu que sua família era diferente das outras e que os desejos secretos de seu pai eram muito mais perigosos do que ela imaginava. Depois que a avó de a Ziza chamou a polícia pela primeira vez, o produtor começou a ficar bem mais rigoroso. A Ziza sentiu que seu pai estava agindo de maneira estranha com ela. Ela contou que a primeira vez que seu pai investiu contra ela, ele disse que isso era uma coisa que todos os pais faziam com suas filhas e que já estava na hora dela virar uma mulher. Assim como ele disse para ela, guardar aquilo como um segredo. Ela não gostou nada do que aconteceu, mas na cabeça de uma criança de oito anos, ela não conseguiu ver a maldade, a... Ela não conseguiu ver a gravidade daquela situação. A única coisa que ela conseguiu pensar é que aquilo tinha sido mais uma coisa desagradável que seu pai tinha feito, dentre muitas coisas desagradáveis que ele geralmente fazia. Após algum tempo, isso começou a acontecer com mais frequência, por longos períodos de tempo. Não demorou muito tempo para a mãe de Aziza descobrir e logo ela foi confrontá-lo. Eles começaram a discutir e Eswed começou a agredi-la com um cinto. Depois disso, traumatizada, a mãe de Aziza nunca mais questionou o que ele fazia. Aziza decide dar um basta nisso. Certa vez, quando os pais de Aziza não estavam em casa e ela estava cuidando de seus irmãos, ela decidiu fazer as suas malas e fugir. Mas uma coisa ela não tinha percebido, era que seus irmãos precisavam dela. Assim, Aziza pensou que se ela não tivesse em casa para protegê-los, o pai provavelmente descontaria sua raiva neles. Então, ela decidiu ficar. Infelizmente, com o tempo, a situação só piorou. Quando tinha 12 anos, Eswed levou Aziza para o porão. Ela, então, finalmente decide o confrontar e dizer que não queria mais fazer aquilo. O diretor, então, disse a ela que ela pertencia a ele, que se ela não fizesse o que ele queria, ele faria com suas irmãs. Aziza, então, para proteger suas irmãs, cede. Mas o sacrifício de Aziza teve consequências. Aos 15 anos, ela acabou engravidando-o pela primeira vez. Eswed, demonstrando ser mais desequilibrado ainda, decide dar um anel a ela, como se eles estivessem noivando. Ele sempre usava a ideia de que aquilo era algo ordenado por Deus e que se ele estivesse fazendo algo de errado, Deus o puniria. E como Deus não estava o punindo, ele achava que o que ele estava fazendo era o certo. Quando Aziza deu à luz, ela foi forçada a fazer isso em casa. Como a primeira filha dela nasceu sem deformidades, o diretor começou a achar que ele estava criando uma linhagem pura, autorizada por Deus. Então, Aziza começou a perceber que aquela filha que tinha acabado de nascer era mais uma mulher, ou seja, mais uma potencial vítima de seu pai. Então, a única coisa que ela conseguia pensar a partir daquele momento é que ela precisava proteger aquela criança para que nada aconteça com ela. Mas todos os esforços que Aziza vinha fazendo durante todo esse tempo não vinha surtindo o efeito esperado por ela. Infelizmente, com o passar do tempo, o diretor começou a fazer as mesmas coisas com as demais filhas, irmãs de Aziza. Certa vez, ele disse a Aziza que pretendia ter bebês com a filha mais nova, a de apenas 11 anos, pois segundo ele, isso havia sido divinamente orquestrado e era uma lei divina. Aquilo tudo tirou o chão de Aziza, que com o tempo foi se sentindo cada vez mais fraca, chegando, inclusive, a cogitar a possibilidade do pai ser realmente um protegido de Deus, porque tudo que ela tentava fazer para fugir das investidas dele dava errado. E ele, em contrapartida, nunca era pego por ninguém, mesmo os anos se passando. Quando tinha 22 anos, ela teve seu terceiro filho. O menino, ainda um recém-nascido, ficou muito doente. Então, Aziza precisou levá-lo às pressas para o hospital. Ali, ela viu a chance de finalmente escapar. Quando preencheu a papelada do hospital, Aziza colocou o nome de Aishwag no lugar do pai da criança. Após isso, a mãe de Aziza ligou para o marido e ele, com medo de ser descoberto, foi até o hospital querendo tirar a criança de lá. Assim que chegou ao local, ele ameaçou Aziza, dizendo que se ela falasse algo, ele tiraria a vida de seus filhos e suas irmãs. Logo depois, o bebê de Aziza foi diagnosticado com desnutrição. E quando a assistente social chegou até o hospital, ela logo disse que aquela criança estava em perigo. E como é de praxe aqui nos Estados Unidos, seria necessário retirar todas as crianças que viviam naquela casa, para a segurança dessas. O serviço social disse que iria tirar a custódia dos filhos de Aziza e acusá-la de abuso infantil, negligência e realmente tiraram as crianças dela. Mas para Aziza, mesmo chateada e triste, com toda aquela situação por ter que ficar longe dos filhos, foi, na verdade, um grande alívio, porque finalmente ela tirou os filhos dela das garras daquele monstro. Após as crianças serem retiradas da casa, as torturas continuaram diariamente e Aziza engravidou novamente. No total, foram cinco gestações, mas em uma delas, Aziza acabou perdendo o bebê. Certa vez, quando ele estava tentando levar uma de suas irmãs para o quarto, Aziza decidiu que aquilo nunca mais iria ocorrer. Ela, então, começou a confrontá-lo, xingá-lo e decidiu dar um basta naquilo. Ela não pensou nas consequências. Foi, então, que ao invés de ele tentar agredi-la, ele apenas se sentou no sofá, para a surpresa de Aziza. Após isso, ela foi para o quarto da irmã, onde as duas dormiram. No dia seguinte, ao acordarem, elas perceberam que Icewed havia sumido. Foi, então, que Aziza percebeu que seu pai não tinha mais o controle sobre ela. Duas das irmãs de Aziza decidiram denunciá-lo ao departamento de polícia de Patterson. A polícia se deslocou imediatamente para casa, trocou as trancas das portas e tornou Icewed um foragido oficial da lei. Depois de nove meses, ele foi encontrado em um aeroporto, embarcando, acredite ou não, para o Brasil. Icewed foi preso em 2005 e condenado a 90 anos de prisão. O serviço social ajudou Aziza a reaver a guarda de seus filhos. Dez dias antes destes irem para a adoção, eles voltaram para casa. Hoje, Aziza está criando sua família. Ela abriu seu próprio negócio e fala seu sofrimento em um ensaio no liveeardream.com. Gente, esse foi o caso sinistro de hoje. Eu espero realmente que vocês tenham gostado e eu conto com vocês nos comentários para falar o que vocês acharam do caso de hoje, assim como também deixar sempre o feedback de vocês o que a gente está errando, no que a gente está acertando, o que vocês querem ver no canal, sugestões de casos e o que mais vocês quiserem falar. Pode ser? Vejo vocês semana que vem. E aí 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 Amém.